Pessoal, estamos aqui no estado do Espírito Santo. Eita, olha o solzão. Onde o solzão está? Rapaz, e o mar daqui, ele não é azul. Olha como que é, pessoal. Caramba, rapaz, olha. Puxa vida, ele não é azul, cara. Dona Angélica, bom dia. Oito e meia da manhã já tem gente na água, já. Oh, como é que é essa praia mesmo, essa cidade aqui? Aqui pertence a Presidente Kennedy. É, Kennedy. Como é que é? Presidente Kennedy. Bicho, estou caindo, você nem... Presidente Kennedy. Soltou na água por enquanto... Espera aí, como que é a Marobras? Marobá. Marobá, Marobá. Marobá, Espírito Santo, pessoal, olha. Lugar pacato, lugar tranquilo, sossegado. Marobá. Cara. É, rapaz, é isso daí, Marobá, Espírito Santo. Dá sim, Dona Angélica. Marobá, Espírito Santo. Marobá. Nós estamos na praia, assim, já ficava. É. Gente, bom dia. Me falei, bom dia, gente linda. Bom dia, meus amores. É, casal praiano, no estado do Espírito Santo, na cidade de Marobá. Não, a praia chama Marobá. Marobá. É, estamos em Presidente Kennedy. Presidente Kennedy, olha. Aita lasqueira. Aqui é, é americano, é o Presidente Kennedy. Dizem que aqui vai ficar muito bom. Ah, mas a gente fica na estrada com o que tá ficando, né? Por causa do petróleo. É. Marinha daqui é gostosa, hein? Sim. Né? De grande, sério. Pessoal, olha. Maioria, praias desertas. Olha só. Caraca. E tem uns corajosos ali, tomando banho. Olha os corajosos se banhando lá. Olha que bacana, pessoal. Olha. 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 A água daqui, rapaz, ó. Faz tempo que a gente tá vindo gravando. E a água toda amarelada, né? Deve ser por causa da areia, não é? É, gente. Isso aqui realmente a gente percebeu, né? Não é aquele maçom bem azul. É. Verde, né? Ele sempre parece assim, ele é meio amarelada. Mas, o importante é que estamos gravando e mostrando pra vocês, tá bom? Gente, já estamos no estado do Espírito Santo. Já deixamos lá atrás as praias do Rio de Janeiro. Foi um prazer conhecer o litoral norte do Rio de Janeiro. É, litoral norte. Litoral norte. Não, chegamos aí na capital mesmo, né? O Copacabana, o Lebron, que deve ser lindo também. Mas, não chegamos lá. Vim? Queremos, né? Ficamos lá do norte do Rio de Janeiro. Então, beijo aí a todos os cariocas. Uma linda cidade, lindas praias. Vocês aí que acompanham o casal praiana e a loira praiana, que são cariocas. Bom dia e muito obrigada por conhecer a cidade dos cariocas e as praias também. Carabelas, lindas, muito bonitas. Pessoal, a extensão de praia, ó. Caraca, é... É chão de praia, hein? Meu Deus. Rapaz, olha. Caramba. Olha só. É praia, viu? Ó. Olha. Caramba. Olha a distância. Oito e meia da manhã, o casal praia, não está lá. Olha o marzão. Aí, pessoal. O carro ficou ali, ó. Tá vendo? Aí, ó. Bacana. Marobá, Espírito Santo. Cidade de Presidente Kennedy, olha. Olha que chique. Olha que chique. Chique no último. Presidente Kennedy. Eita lasqueira. Olha que bacana. Olha. Caramba, olha. Oi, Dona Angélica. Eu estou ali fazendo exercício, ó. Muito bom pela manhã. Eu acho que vou fazer todas as manhãs, não é? Vamos estar gravando? A Dona Angélica fazendo exercício logo cedo, na praia. Eu vi um comentário de um espírito falando assim. Eita, corridinha, amor. Aquela corridinha que eu dei lá. Ah, tá, tá. É, mas é bom, gente. Não é? Claro que é. O exercício pela manhã. É maravilhoso. Emagrecer uns 3, 4 quilos é bom manter o corpo, né, gente? Manter a forma física. Olha isso aqui, ó. De moestrada. Ó, pega a garrafinha de água. Uma toalhinha. Bacana, pessoal. É isso daí. É maravilhoso. Ó, pessoal, a nossa viagem, nós já estamos, já vai pra duas semanas que o casal praianos não está na estrada, pessoal. Nós pousamos aonde, Dona Angélica? Como que chama aquela cidadinha lá? Não é na beira da praia. É lá na cabeça, como me fala, né? Presidente Kennedy. Ele falou que aqui realmente que é o presidente Kennedy. De praia. De praia. Nós pousamos em Presidente Kennedy. Uma cidadezinha pequenininha. Bem pequena, gente. Pagamos na pousada cento e... Quarenta reais. Quarenta reais, tá bom? Nós compramos um lanchinho, né? À noite. À noite, que foi o xisto. Você vai comer o xisto totinho. Uai, comprou pra comer. Não é pra comer, não. Ai, ai, ai. Gente, é isso daí. Bom dia, gente linda. O sol está lindo. Que céu azul. Tá bonito mesmo, pessoal. Ó. Tá lindo. Bom dia, querido mundo. Ó o solzão, pessoal. Olha. Caramba. Hoje tá bonito, bichinho, ó. Olha. Ó que maravilha aí, ó. Maravilhoso, pessoal. Presidente que é no estado do Espírito Santo. Tem umas famílias tomando banhinho lá. O rio deságua ali. E aí, ó. Ó. Maravilhoso, pessoal. O marzão bonito. A água não tá muito bonita, porque... Uma boa parte parece que pega areia, ó. Pegar areia e traz areia pra cá. Aí, ó. Muito bacana. Aí. Tá vendo, pessoal? É marzão de perder de vista, viu? Aí, ó. Dona Angélica. Estou fazendo minha caminhada pela manhã. Toda manhã agora, Dona Angélica vai estar fazendo a caminhada pela manhã. Manda um bom dia aqui pro pessoal. Boa tarde. Fazendo caminhada. Gente, é isso daí, meus amores. Casal Praiano, Lória Praiana. Já estamos lá no estado do Espírito Santo. Se Deus quiser seguir adiante. Mostrando muitas praias lindas pra vocês. Se Deus quiser, tá bom? E Ele quer. E Ele está sempre com o Casal Praiano, com a Lória Praiana. E com vocês também. Protegendo e livrando de todo o mal. Tá bom? Beijo no coração. Já estamos no estado do Espírito Santo. Lindas praias, gente. Beijo!